O que é isso? Olha lá, que da hora, cara. Muito legal mesmo, tá? Ó, mano, bacana mesmo, eles brincando aqui no quintal, tá? Então vamos fazer o seguinte, já tá todos evoluídos aqui. E, galera, eu tô gravando uma série, tá? Já tem um vídeo que eu publiquei no canal aí recentemente. Abrindo todos esses cachorros. E eu tô adicionando na playlist de como pegar amigo de verdade, certo? Vai estar na descrição aí pra você poder tá acompanhando como pegar amigo de verdade e tudo mais. E eu tô atualizando essa playlist aqui com novos vídeos, ok? Então esses são os cachorros que eu tenho aqui no momento, tá? A gente fez a evolução ali. A Magali vai ser a primeira aí que a gente vai tá evoluindo, tá? Vamos ver se ela vai vir um cachorro de level 3 aí pelo menos, beleza? Mas só que eu vou fazer o seguinte, eu vou começar daqui de baixo. Vamos primeiro que esse aqui com o Zequinha. Vamos deixar a Magali por último. Zequinha veio o level 3. Vamos ver as habilidades que ele vai vir. Leader. Leader 1, fraco, não quero. Se for o Leader 5, é perfeito, beleza? Agora vamos ver aqui, Jasmine. Opa! Nem uma habilidade boa. A gente vai cruzar esses cachorros aqui. Aí sim a gente vai ter a oportunidade de tá pegando o cachorro de level 4, beleza? Mano, bem ruimzinho aqui. Esses filhotes tão vindo, as habilidades. Mas a gente vai tá cruzando, né? Eu espero que tenha o suficiente aí pra gente poder tá macho, fêmea também, pra gente poder tá cruzando o cunho. Já tem uma fêmea aqui. Leader. Leader 2, não. Vamos ver aqui outro. Ema. Fêmea também, beleza? Vamos ver aqui. Caçador, perfeito. Vamos lá, o Pingado. Ei, Pingado. É, eu lembro de você, mano. É, garoto. Vamos ver se vai ver o Astúcia. Astúcia embaixo, hein, Pingado. Ramelou, hein? Ramelou. E, galera, se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, hein? Caçador, eu só tô querendo de level 5. É o máximo, né? Que consegue level 5. Leader. Quer dizer, líder, né? Caçador, líder. Tá vindo um monte de líder aqui. Certo? Esses líderes aqui, galera, eu tô com 24 de dano, mano, do meu cachorro. O máximo é 25, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O meu Dark, ele tá com 5 de dano. Esse aqui, ele tá com 5 de dano. Esse, ele tá com 4. E esse, 5. Então, ó. Só tô faltando um pra eu pegar o líder ali pra ficar com o ataque máximo do cachorro, cara. É, mano, sucesso. Agora vamos aqui. Beleza? Fazer agora o Scurge. O Scurge. E o level 3. Perfeito. Tudo level 3, esses cachorros de elite, mano. Ó, caçadoras. Astúcia, 0,25, baixo. Caraca, vai vir tudo level 3, mano. É isso mesmo, os cachorros da elite. Só que tá vindo muito baixo. Ó, o garoto. E aí, garoto? É, garoto. Vamos ver aí que vai vir. Caracão de caça, astúcia. 0,25. Tá vindo muito baixo. Certo? E a gente já tá quase finalizando aí esta grande abertura de cães. Vou dar aqui. Ó, o Rambo. Ih, maluco. Level 1. O que você tava fazendo aqui, cara? O Rambo. Agora já vamos ver aqui. Modificar o Apollo também. Beleza? Level 3. Perfeito. É, garoto. Level 3, mano. E por último aí vai surgir a Magali. Ih, mano. Caramba, mano. A Magali veio ao level 1. Que trágico. Trágico, trágico. Eu level 1. E agora a gente vai fazer a cruza dos cachorros. Beleza? Só que agora é o seguinte. A cruza dos cachorros, a gente vai selecionar aqui astúcia. O maior que tiver, que é 1,25. Ó, aqui astúcia. Vamos colocar ele. Vamos colocar todos de astúcia. Deixa eu ver se o Dark não tem astúcia. Ó, astúcia. 1, peraí. Opa, é o bebê que tem astúcia. 1,25. Vamos colocar aqui o bebê. 1,25. Certo. Pode ver aqui, ó. Aumenta a chance de obter uma categoria superior ao cruzar em 1,25. Beleza, galera? Precisa desses cachorros aqui. O maior que você tiver, tá? Você pode estar utilizando menos, tá? Mas o cachorro maior de astúcia que você tiver, você coloca aqui, ó. Tá? Então, eu estou todos 1,25 de astúcia. Perfeito. E agora a gente vai colocar aqui, ó. A nossa ração. Isso mesmo. Vai estar utilizando a ração aí. Tem uma duração de 1 hora. Que ela aumenta aí as chances de estar vindo uma cruza com sucesso de level 4, beleza? A gente utiliza esse recurso agora. Agora vamos aqui na casinha e ver os que dá pra gente poder estar evoluindo, certo? Vamos ver esse daqui, ó. Esse tem astúcia 0,25. 0,25, Léo. Mas primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou evoluir esses aqui, ó. Esse tem 1. Vamos cruzar esses husks todos aqui, certo? Não viu nada de interessante nem habilidade. E não coloquem herdar características, pois aí a habilidade ela não muda do cachorro, certo? Eu já fiz um teste e pelo menos não deu certo. Oh, mano, olha lá. Vem um cachorrinho bom, hein, mano? Cinza. Certo. O cruzamento dos dois aí. Vem um cachorro cinza. Agora vamos ver aí outro. Cadê? Cadê os husks? Vamos continuar aqui com os husks. Dark. Vou deixar por último. Flash. 1 de líder. Simba. 3 de líder. Olha aí, ó. Pingado. 25. Vamos lá. O pingado vai com a Ema, ó. Certo. Vamos lá. Cruzando. Oh, garoto. Cachorrinho preto. Husky preto. Todd. Cachorro bonito, hein, mano? Vamos lá. Mandaram para a caixa do cão. Vamos... Não, não. Você não, cara. Vamos continuar aqui com os husks. O Dark vai ficar pra titio. Vai ficar pra titia. Por enquanto, vamos adicionar esse daqui. Nick com Biba. A Biba. Beleza. Veio mais um Sims aí. O Bruno. Certo. Vamos selecionar aqui de novo. Cadê os husks? Tem mais três. Ó, o Simba. Simba. 3 de líder. Vai com a Jasmine. Vai lá com a Jasmine. Vai vir um pretinho. Muito bom. Cacau. Cacau. Vamos selecionar o Leo aqui de novo. E o Flash. Certo. O Flash. Vamos fazer o seguinte. Vamos cruzar esse branquinho aqui, ó. É o líder 1 com a Lulu. Certo. Pra gente ver o que vai dar aqui, ó. Um cachorro pretinho. Muito bom. Então, parou aí. A gente já fez todos. Agora vamos lá para os... Opa. Não. Já deve ter o 3 aqui. Cadê? Opa. Apolo. Grande Apolo. Apolo 12, 13. Qual que é? Então, a gente vai cruzar o Apolo com a Babalu. Vai lá, Babalu. E vem um cachorrinho novo. Mano, tomara que venham todos os level 4. Esse daí. É bem difícil, né? Vem todos os level 4. Mas eu vou gravar o vídeo pra vocês. Beleza? Ó, esse daqui. Vamos selecionar a Lady. Ô, Lady. É, Dudu e a Lady, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Sucesso. Cor de cachorro. Eles sempre são a mesma, tá? Ô, garoto. Garoto, eu vou deixar aí, garoto. Ó. Sua habilidade boa, mano. Esses que tá com a habilidade, eu não vou cruzar eles por enquanto, não. Certo. Vamos ver aqui. Lulu. Lia. Vamos selecionar esses aqui de baixo, ó. A preta. Eita. 0,95. Vai lá, Enzo. Boa. E quando a gente cruza, os cachorros que a gente cruza, vai embora, tá, galera? Infelizmente, os cachorros que a gente cruza, vai embora. Mas, fica, né? Ó, ó, 4, mano. Por cento de... E esse aqui, 5. Esse aqui, eu acho que eu não vou nem cruzar. Não, tem que cruzar ele, né, galera? Vamos lá. Zeus. Vamos para o último aí, beleza? Pra gente poder tá cruzando aí. É, o Akamaru. O Akamaru com Babalu. E fechou aí o cruzamento desses cachorros. Tem mais algum aqui pra gente poder tá... Husky. Nível 4, não. Nível 3. É... Ó, tem o fofão. Tem a Lisa. Mas a Lisa tem líder 5. Mas nem que apega, fi. Deixa esses cachorros aqui por enquanto. Então, pode ver que agora eles estão aqui, ó. Os novos Dogs Dogs, tá? Tem um tempo aí pra gente poder tá evoluindo ele. Eu vou trazer pra vocês aí o vídeo. É, 24 horas eu vou... É, 24 horas, né? Deixa eu colocar comida aqui. Certo. Perfeito. Já tem comida suficiente. Vou colocar mais 5 aqui só pra ter certeza. Certo, galera? Então, ó. Eu vou deixar aqui ração suficiente. Até a... A ração ali. E eu vou trazer o vídeo pra vocês, tá? Fazendo ali a evolução do cachorro pra level 4. Aqui a gente fez a evolução e o cruzamento dos cachorros. Mostrando pra vocês como que funciona. Valeu lembrar que é uma série que eu tô gravando no canal. Vai tá na playlist aí os vídeos tudo completo. Pra você poder tá acompanhando, beleza? Vai lá, dá uma moral, assiste todos os vídeos. Já tem vídeo ensinando como é que pega o amigo de verdade. Eu só estou atualizando aqui pra vocês, beleza? Então, se gostou, deixe seu likezão no vídeo. Se inscreva. Um grande abraço. Tchau, tchau, tchau.